O nome dessa música é mais uma vez O nome dessa música é mais uma vez Mais um, o nome dessa música é mais uma vez Agora sim Mais uma vez Se eu pudesse escolher Não gostar mais de você Eu preferia Não me importar Qual que pensa sobre mim E por que sempre fico assim Se eu sou teu nome Mas quando eu lembro daquela vez Esqueço tudo que me fez Me pego querendo te ver Estranho, mas não sei te esquecer Se a noite eu diga Por favor, não vá achar Que foi fácil para mim Estranho, mas não sei será assim Vamos lá, senhor Bernardo Mais uma vez Se eu chegasse a te dizer Que não penso mais em você Eu mentiria Se eu perguntar Se pra você esse é o fim Se pra você esse é o fim Você me olhar dizer que sim Não sei o que faço Não sei o que faço Grita aí Esqueço tudo que me fez Me pego querendo te ver Estranho, mas não sei te esquecer Se a noite eu te esquecer Se a noite eu te ligar Por favor, não vá achar Que foi fácil para mim Estranho, mas não sei será assim Se eu farásse Se eu farásse de correr Com certeza Mais uma vez Se eu chegasse a te dizer Que eu não penso mais em você Eu mentiria Grita aí Esqueço tudo que me fez Me pego querendo te ver Estranho, mas não sei te esquecer Se a noite eu te ligar Por favor, não vá achar Que foi fácil para mim Estranho, mas não sei se será assim Mais uma vez Mais uma vez Valeu! Obrigado, seu Bernardo! Nos vemos no hangar! E aí